A Honda Saicom traz mais intensidade e prazer para a sua vida. New City Hatchback, ousadia e comodidade em cada detalhe. Neste mês com condições exclusivas e IPI reduzido. Na versão Touring, com entrada mais 36x de 1057, mais saldo residual. Além de recompra garantida no final do plano Evolution Honda. Faça um test drive. New City Hatchback, tudo nele atrai você. Honda Saicom, em Guarapuava e Pato Branco. A Honda Saicom, em Guarapuava e Pato Branco.